Porte Bretão, que beleza, hein? Essa é a antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Um estádio com muita tradição. E começa a partida. A bola já está em jogo. Jônatas tentou a metida de bola. A batida! Opa! Uma bola dessa não se desperdiça. Uma linda bola enfiada pelo alto, mas a finalização é que não foi legal. Chocou na área. Fez o lançamento para frente. Metida de bola por cima. A posição é boa. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Enganou a defesa. Ganhou por cima de cabeça. Foi uma boa finalização. Faltou pouquinho para entrar. Faltou pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Procurou o lado do campo. Está aí o cruzamento. Meteu o bico lá para frente. E está armado o contra-ataque. A metida de bola. Para a batida. Bateu o gol. Saiu o primeiro gol do jogo. Uma pancada. Um chute fortíssimo. Que bomba, que pancada e que precisão do chute. Lindo gol. Caminho aberto. 1 a 0. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. O placar de 1 a 0 não traduz o domínio da equipe. Abriu o jogo pela ponta. Deixou para trás a defesa. Está bem a batida. Conseguiu tirar a bola dali. Tentou o passe. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. O ataque fez a diferença na frente. Mas foi o meu plano. Fundamental na criação e na competição. Está fazendo muito bem o seu trabalho. E justificando a do tempo. Está 1 a 0 até aqui. O segundo tempo promete. Já começou o segundo tempo. Até agora só um chute. Ele procura o espaço para cruzar. E ele aparece para o corte. Bola enfiada pelo meio da defesa. Lançamento por entre a defesa. Não tem mais água. A batida. Chutou para longe para arrumar a casa. Que linda metida de bola. Essa defesa, hein? Deixou o cara livre. E ele só perdeu a batida. Mais uma tentativa errada. Está faltando capricho. Ele dominou muito bem. Mas o chute não saiu tão legal. Bola enfiada entre a marcação. Mostrou vontade de chegar na bola. Mas infelizmente não deu para fazer mais nada. A metida de bola para frente. Meteu ali pela direita. Ele mandou a bola para frente. Lá vem o tiro. Procurou alguém ali na frente. Meteu a bola para frente. Meu Deus. Errou feio. Jônatas. Vem o passe. É agora. A batida. E é gol. Partida eletrizante. Vai mudando de cara a cada minuto. Jônatas. Estava atento ali para pegar o rebote do goleiro. Metade do gol vai para a conta do goleiro também. Não podia ter soltado essa bola. Olha se mantiver essa pegada dá até para tentar a virada. O placar deve ter soltado. O placar deve ter deixado o cara tenso. Não é esse que ele perdeu. E recebeu a bola. Eu não gosto de me arriscar em palpite. Primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. A metida de bola. Recebeu a bola sem marcação. Jô. Gol. Golaço. Gol. Que golaço. Muitas vezes no futebol de hoje o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-boa de perfeito. Um belo. E agora? Será que conseguem se segurar? Acabou. Fim do jogo. Que sofoco no finalzinho, hein? Mas mesmo assim garantiram a diferença de um gol. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é uma lela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. É sempre um prazer enorme e também um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto